Desde o dia 2 de julho estamos aí à frente junto com o nosso companheiro Eli Reife e o pessoal da Secretaria de Obras e toda a nossa equipe da Prefeitura e à frente do Departamento de Água também. Tive uma experiência no DAE em 2017 e 2018. Trabalhei na parte da limpeza, mas também auxiliei na parte de água. Tenho uma vasta experiência nessa parte aí. E assim que o prefeito me fez o convite, aceitei mais um desafio, né? Acredito que algumas coisas devem ser, as medidas devem ser adotadas ali. E acredito que tem muita coisa para mudar e para dar certo ali com pequenas mudanças. Bom, mas a gente sabe que o Departamento de Água e Esgoto é um dos departamentos que mais recebem reclamação da população por conta da distribuição de água aqui na nossa cidade. O que o senhor, nesse curto período de tempo que o senhor tem, pretende fazer para melhorar essa situação aqui na nossa cidade? É, hoje eu falo assim, Alto Garças hoje sofre há muito tempo com a questão da falta de água. Eu continuo à frente da pasta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural também. Nossa equipe está lá trabalhando a todo vapor também, os trabalhos não param. E assumir mais esse desafio, estou com essa questão desse problema de saúde que muitos sabem também. Porém, assim, com Deus na frente a gente vai vencer tudo. E o DAE hoje ele precisa de alguns investimentos, precisa de algumas melhorias, mas algumas mudanças já começaram a serem feitas na medida do possível. Hoje a gente sofre com alguns recursos ali na pasta, mas a união de toda a equipe sempre faz a diferença. A população acho que já percebeu aí que nas últimas duas semanas amenizou a questão do problema. Amenizou, não solucionou, mas a gente conseguiu dar uma amenizada no problema aí. A conversa com a equipe, escutando um, escutando o outro, escutando o pessoal da Sanemate, que teve experiência da época, tudo. E assim, a gente conseguiu dar uma amenizada. A gente não vai conseguir fazer milagre de uma hora para a outra, mas uma medida a longo prazo, assim, a gente vai conseguir melhorar a questão do abastecimento. E a curto prazo medidas já foram tomadas, entendeu? E que, graças a Deus, estão surgindo os resultados positivos aí. Muitos elogios na região do Boa Esperança. Infelizmente, a gente não consegue atender todas as torneiras 24 horas. Mas, assim, já deu um grande avanço. E pedimos também a colaboração da população, que tenha um pouco de paciência. Ah, estou com falta de água há mais de 24 horas. Procure o DAE. Pode me procurar, pode procurar o LH, pode procurar a equipe, entendeu? E a gente está sempre à disposição para estar lá, sempre para atender melhor a população. Bom, o senhor mencionou uma situação bem importante, que é a população ter a sua consciência. A gente sabe que basta andar pela cidade, a gente vê o pessoal fazendo lavagem de calçadas com mangueiras. E ainda mais nesse período que nós estamos, é fundamental ter essa conscientização. É, com certeza, Luiz. Hoje, o bairro que mais sofre com a falta de água é o Boa Esperança, devido ao nível do plano altimétrico do município, entendeu? Região ali da Cargill, ali da escola Carlos Gameda Couto. E, assim, você vê a parte baixa da cidade gastando muita água. Então, a gente adotou algumas medidas que a gente está fechando o reservatório de água lá mais vezes para fazer a contenção, para a gente conseguir fazer uma reserva melhor. Então, assim, a gente está desabastecendo alguns outros bairros para recuperar o nível do reservatório, para ver se a gente consegue mandar água para a parte alta da cidade. E, assim, a gente queria pedir a colaboração da população, a população, ah, mas eu pago a água, eu tenho direito. Tenho direito, sim, concordo. Só que, se a gente não economizar, vai faltar para o próximo. Então, assim, a gente queria pedir a colaboração da população. Economize para ajudar o seu companheiro. Você economiza aqui, você fecha a torneira ali quando você está escovando os dentes, você fecha o chuveiro quando você está tomando banho, você economiza ali lavando aquela sua calçada, você está economizando e o seu companheiro que está lá, que está sem água, vai chegar água para ele na torneira. Então, quem puder nos ajudar, agradeço, peço a colaboração de todos.